Que alegria! Mais um aqui, canal Coisa a Coisa. E hoje nós vamos fazer umas coisas, muito coisa nossa, no canal Coisa a Coisa. Vai ter muita brincadeira, diversão, palhaçaria e também aquele negócio que a gente, quando pega o animal, a gente deixa ele virar uma estátua, como é que chama? Empalhar? Não é empalhar, tem outro nome isso aí, cateterismo. Hã? Isso, vai ter taxismo, gente, daqui a pouco. O canal patrocinado por essa latinha verde, amarela e vermelha com duas bolinhas, que é o Guaraná Antártica, como refresca. E hoje, olha, estou sendo um gelinho para eu colocar no Guaraná, ó. Está geladinho agora. Deixa eu abrir meu Guaraná fresquinho. Agora está geladinho. Isso aqui que salvou o Harry Potter dos dementadores. Olha o barulhinho. Roberto, nós vamos fazer hoje gambiarra, você ficou sabendo? Não, cara. Eles me disseram agora, aqui no meu ponto eletrônico. Olha, eu vou convidar você para assistir, a gente vai começar para te deixar um pouco mais jovem. Você já pensou em colocar um piercing? Já, várias vezes, mas antes, Roberto, você esqueceu de uma coisa. Hã? Pede para o pessoal se inscrever no canal e ativar o sininho, por favor. Pessoal, se inscreve aí no canal Coisa Nossa, por favor, que a gente não pode ser demitido, né? Isso, isso aí. Primeira vez que o Roberto faz alguma coisa. Olha, nós vamos assistir agora uma gambiada pesada, né? Para começar já com o pé esquerdo, né? Olha! Glitter e tesoura. Ah não, é piercing de cola quente. Nossa, eu vou ter uma queimadura tão grave, vamos ver. Tá isso, pessoal, que você vai precisar de uma canetinha verde. Nós só usamos a coisa verde aqui. Olha, você vai precisar também desse negócio aqui, que é uma pistolinha de cola quente, tá bom? Quando tem um rabinho branco assim, é cola quente. Aí você faz assim, né, Roberto? Como é que é? Não, não é no nariz, não. Mas onde que põe o piercing? No bingo? Olha a câmera lenta. Põe aqui, ó, coisa nossa, diretor. Coisa nossa. Nossa, que pistola! Aí eu deixo ela assim. É bom que ela tenha um calço, ó. Ela fica descansando enquanto... Você pode dar banho no seu filho, ir na escola, andar de skate, fazer um transplante de rim. Depois você volta que vai estar quentinho. Pessoal, naquele dia nós começamos a esquentar aqui na quarta-feira, agora já é 25 de dezembro, hoje é Natal. Feliz Natal para todo mundo. Já esquentou aqui a nossa cola quente, tá bom? Voltamos depois, né, de seis meses, tá? O Roberto já está com 103 anos e voltamos aqui, ó. Ainda está meio morno. Mas a gente falou, vamos gravar, né, porque ele já está muitos anos, ó. Como é que é bom para a câmera? Aqui está bom, né? Ô câmera, onde que é bom para você? Ó, vamos lá, a gente faz assim. Confeccionando o meu pop-pissing de cola quente. Eu quero o meu com strassis, então eu vou fazer ele mais coisado, né? Só faz metadinha, né? Aí agora vai soltar uma linha, ó, igual do Spider-Man. E aí? Agora eu vou fazer meses para esfriar. Agora para esfriar, você espera. Saiu o teu piercing? Está saindo, pera. Saiu. Aí você cola aqui. Pronto, pode ir para a balada. Estive pensando em me mudar, sem te deixar para trás. E aí? O pessoal vai achar que é uma catota de nariz, né, Roberto? E aí, pessoal? Meu pírcee, que pírcee? O que é o seu ranhento? Toda vez que eu tiver com o nariz entupido, eu vou falar que é pírcee. E aí, gostou dessa aí? Eu não gostei, eu amei. Nota 11,5. Aprovado. Vamos agora tentar fazer um ventilador. Por favor, deixa essa música. Nem estou vendo, desculpa, precisava observar, né? Não, eu já peguei. Bom, já sabe fazer, né? Já prestou atenção direito. Sim, vamos lá. Estou pronto. O que vocês vão precisar? De uma hélice, né? Seu pai, às vezes, tem um drone, arranca, quebra. E pega a hélice do drone do seu pai. Você faz assim que nós fizemos de palito, né? Palito e cola aqui, nós fizemos uma hélice. Isso aqui, ó. Tem que fazer um mal, ó. E aí, nós vamos precisar de barbante. Tem que ser verde. Se for outra cor, lata. Não, isso aqui é outra coisa, como é que chama? Garrafa. Nossa, sério? Mudaram de nome. Estão mudando todos os nomes, né? Pneu, agora chama Mario. Você vai precisar de uma garrafa. E com furinho, aí você passa o barbante por dentro, você abre a garrafa. Você passa o barbante. Pestei, pestei. Mas como é que eu vou tirar esse barbante daqui? Não, não sei. Você calma esse barbante. Ah, é verdade. Eu criei isso aqui. Olha que desgraçado. Você tem que colocar mais para dentro e usar a gravidade para ele sair para lá. Ah, gravidade. Aí, foi. Aí, depois, tem que passar pela tampa. Você não tirou a tampa. Minto! Minto! Lá eu existo, ó. É assim. É o contrário. Aí, agora amarra. Tem que dar um nó, ó, bem forte, ó. Aí, você passa aqui. Aí, fecha? Sério? Aí, você enrola, ó. Enrola um pouco. Não precisa ser muito, viu? Enrola só um pouquinho. Aí, você enrola. Aí, eu puxo? É. Estou voando, Roberto. Estou voando, Roberto. Mas fez, vem. Ah, não vi. Eu estava voando. Eu vou virar para a minha cara agora. Deixa eu enrolar. Deixa eu enrolar aqui. Espera. Espera! Caramba! Espera aí. Você enrola primeiro. Ah, deixa eu ver se faz bem. Faz, faz muito, gente. E aí, foi bom o ventilador? Ah, eu gostei mais para voar mesmo. Oh, yeah, yeah! Grum, grum! Legal, gostei. Próximo! Pessoal, nós vamos agora descascar o ovo. Usando apenas um estilingue de 10 mil reais. Será que nós vamos conseguir? Fica aí para ver. Vamos nessa. Gambiarra, gente. Você acha que nós vamos usar dinheiro? Nós não temos nem isso aqui. Nós usamos mesmo as forças da natureza, juntamente com a sabedoria, a química física e a aula de educação física. Nós juntamos tudo isso, tiramos 10 na prova, com a gambiarra quente. Tem cola quente até agora no meu nariz. Hum, você enrola o ovo no durex. Nossa, que problema! Tem que ser ovo cozido, né? Com o ovo normal, acho que não ia dar tão certo, né? Gente, fita verde, não pode ser outra cor. Isso aqui vai dar um problema. Tem que ser algumas vezes, ó. Está enrolado, está vendo? Está coberto. Aí você aperta. Pode bater nele assim. Ó, agora, é agora. Estão preparados? É agora. Mas gente, compra Guaraná, vai lá no mercado. Guaraná Antarctica, compra... Ai, que cheiro ruim de ovo cozido. Vou combinar a louca porque eu não aguento o cheiro de ovo. Ai, que grudou aqui. Que grudou por causa de um negócio. Colou, está vendo? Mas deu certo. Deu, ó. Ficou só um pouco aqui, aqui que não sai. Agora, vou fazer mais um. Por causa do ladinho, eu descobri o que nós temos que fazer. Ô Igor, se você puder descascar um para mim, que eu estou com fome. Seus olhos já não podem vir. Agora foi, ó. Ah, obrigado, Igor. Põe um salzinho para você, Roberto, comer. Está cozindinho. Obrigado, cara. Nossa, tem um pouquinho de sal aqui. Não, Roberto, é bom, porque senão você não tem nenhum problema de... Está nota mil? Bom, Roberto, vem aqui olhar aqui. Como refresca! Pode tomar um golinho do meu Guaraná. Depois eu pego outro. Obrigado, Roberto. Ô Roberto, nós vamos fazer outra gambiarra agora, envolvendo coisas do 007, né? Coisa dos espiões, né? Isso! Nossa, pessoal, nós vamos desbloquear um celular com a ajuda de um elástico. Não! Não, gente, com a ajuda de uma picareta. Não, com a ajuda de um negócio de digitais, né, Roberto? Sim. Você quer olhar aí para você? Vamos dar uma olhada. Ela pintou o dedo do homem de vermelho. Pegou a digitais dele com cola quente. Colou no dedo dela. Agora vai pegar o celular dele sem ele ver. Pegou, desbloqueou. Viu que ele tem fotos quentes de chihuahuas. Roberto, nós vamos fazer isso também, né? Vamos fazer. Vamos tentar desbloquear o seu celular? Vamos. Preciso do seu dedo, Roberto. Você tem ainda hoje? O sódio já derreteu ele. Onde que desbloqueou? Qual que você usa? O meu é o indicador. O indicador é esse? Esse aqui. Ah, eu não sei. Tem que pintar, né? Não, 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 não. Eu vou... Você está dormindo, Roberto. Você não pode estar vendo? Tá. Desculpa, eu não vou rir. Desculpa. Dorm. Acorda, Roberto! Vai embora. Ai, você já está sujo, hein? Nossa, eu nem vi, cara. Nossa! Ah, eu ganhei Android diferente aqui atrás. É? Então segura aí. Como você é rico, hein? Ah, eu nunca peguei no Android a primeira vez. Nossa, a minha mão está enchendo. O pangangas caiu. Desbloqueou, desbloqueou. Desbloqueou? Yey! Tudo sujo mesmo. Nossa, meu, mas deu certo, funcionou. Nós vamos postar uma foto do macaquinho Briloche lá no Twitter, né? twitter.com barra Guaraná Guaraná. Nós vamos postar lá e você vai ver. Você fala, nossa, essa foto foi postada com a ajuda, o auxílio do elástico grampo aqui do celular. Mas para que você desbloqueou o meu celular para postar uma foto do macaquinho? Para interagir, para ter conteúdo. Eu vou guardar isso aqui que eu vou precisar mais para frente. Bem, nós vamos fazer mais gambiarra? Sim. Nossa, nós vamos fazer, acho que todos do planeta. E nós vamos fazer agora bolhas. Bolha de sabão. Ah, para você ganhar no pé. Make a few holes and press on nails. Quê? Para, brasileiro! Aquela coisa anota do Brasil. Ah, eu nunca entendi. Ah, posso fazer várias... Vários formatos. Nossa, eu ia... Eu nunca ia ser amigo dessa pessoa que faz bolhas com a unha, Roberto. Ela ia ser excluída do meu círculo de amizades. Ah, mas é sua mãe. Não é mais. Qualquer dedos, né? Você acha que isso vai dar certo, Igor? Claro que vai. Unhas verdes, hein, pessoal? Por causa que é do Guaraná. Não pode ser outras cores de unha. Ah, minha unha está preta porque eu bati ela no guarda-roupa. Não serve. Nós vamos pegar aqui, olha. Eu coloquei as unhas, olha. Guaranau! O tigre do Guaraná. Eu trabalhei fazendo assim, olha. Uma caiu, infelizmente. Falta de potássio na alimentação. Vamos ver. Ui, uma quase foi. Gente, está passando os limites. Está passando os limites. Meu Deus, minhas unhas viraram minhas melhores amigas. Que que é isso, pessoal? Que que é isso? Ah, que poder é esse que minhas unhas tem? Eu amei, então. Nossa. Ah, peixe. Pessoal, nós vamos para mais uma gambiarra. Nós vamos gelar coisa usando coisas. Mas antes, eu quero dar um recadinho para você. Vem comigo. Olha, pessoal, chegou aqui as novas embalagens da Novos Sabores Comemorativos de 100 mil anos do Guaraná Antarctica. Não é, não? 100 mil anos. 100 anos. Isso, verdade, né? Que passa tão rápido, né? Está jovem ainda o Guaraná e lançando esses sabores que são um, dois, três, quatro, cinco... Seis sabores, Roberto? Seis sabores. Seis sabores novos de Guaraná, cada um no cantinho do Brasil, com sabores deliciosos. Eu vou aqui, olha, fazer esse experimento que nós vamos fazer de gelar o Guaraná. Esse aqui que é o sabor acerola. Acerola. Você só desculpa que a gente só tinha quente, Igor. Mas vamos esfriar agora ele. Se você é de outras regiões, tem de outros sabores, né, Roberto? Sim. Mate. Rio Grande do Sul. Cajá. Nordeste. Jabutim Cábia. Centro-Oeste. Cupuaçu. Norte. Uva Verde. Esse sabor você encontra aí nas suas regiões. Mais 100 anos de Guaraná, essa refrescância sem igual. Que sabores do Brasil! Só o Guaraná tem, né? Onde que o pessoal encontra isso aqui, Roberto? Link na descrição para comprar. Descrição aqui é onde que a gente escreve assim... Tem lá o link para você comprar esses sabores novos aqui para comemorar a comemoração da comemoração do 100 anos de Guaraná. Vamos fazer experimento, Roberto? O que você vai fazer? Não sei. Vocês vão precisar de uma tigela para fazer a geladeira portátil, né, Roberto? A tigela... Uma tigela tem que ser verde, porque é do Guaraná. E ela está branca. Sério? Vamos fazer só hoje, hein? Que isso não se repite, ó. Vamos precisar de sal verde. Esse sal é branco, hein? Só hoje, hein? Álcool verde. Esse álcool é transparente. Que isso é só hoje, hein? E água verde. Essa água aqui que nós pegamos, ela é transparente. Mas é a última... Então você pega isso aqui. Coloca sal ou pôr aqui, tá para lá? Ó. Sal, água, né? Água. Aí você põe isso aqui. E o Guaraná, meia hora na geladeira. Está aqui meia hora, nós voltamos. Não é só se colocar o Guaraná, meia hora na geladeira. Ó, voltou para o céu, deixamos meia hora na geladeira. Mas não era para gelar rápido isso aí? É, para gelar. Deixa eu ver. Ai, que gelado, meus Deus! Está congelado! Está muito gelado. A torre. Ó. Nossa, está congelando, ó. Ó, congelou a minha mão. Ó, nossa, é um gelo. Nossa! Vamos abrir aqui agora para experimentar o Guaraná sabor acerola. Está vendo, né, Rubem? No link, hein? Está gelado agora? Nossa, está trincando. Ó. Nossa, que gelo! Você sentiu? Parece que a fronça fez... Ai, como refresco sudeste! Como refresco sudeste!